Agora eu quero convidar vocês a aprender árabe. Por que aprender árabe? Porque árabe é a idioma mais riqueza no mundo. É idioma que contém mais de 2 bilhões e 300 palavras. Você pode preencher o trabalho com as economias mais evoluídas no mundo, como Dubai e Qatar. Também, se você tem interesse na relação internacional, você pode entender um pouco do seu, na verdade, no Médio Oriente. Se você gosta de gráfica, árabe ou idioma com as letras mais bonitas a escrever. Se você gosta de descobrir as culturas, o mundo árabe tem mais de 23 países. Em cada país, em cada país, tem mais de 5 culturas. Então, você pode viver com mais de 5 culturas. Médio Oriente Médio Oriente